E aí pessoal, beleza? P.H. na área trazendo pra vocês aqui mais uma ficha de personagem do ZZZ e dessa vez não é a Alexandrina que a gente vai falar, vamos falar da também conhecida como a Menina Tubarão que é essa daqui ó, a Elyn Jo. Já vale dizer que ela é muito boa, eu testei quando estava no banner dela, achei ela legal, mas não consegui tirar. E vamos aqui para os atributos básicos. Ela também faz parte dos serviços domésticos de Victoria, personagem classe S em 5 estrelas, do tipo Gelo e Atacante, ou seja, a DPS é essa daqui. As habilidades dela, começando pelas Constelações. Na C1, quando ela atinge o inimigo com um golpe de tesoura rápido durante o ataque rápido, as cargas de congelamento instantâneo obtidas aumentam para 3 e ao atingir o inimigo com um golpe de tesoura carregada, as cargas de congelamento instantâneo obtidas aumentam para 6 e por cada ponto de carga de congelamento instantâneo gasto, a taxa crítica dela aumenta em 2% durante 15 segundos, até o máximo de 6 acúmulos, e a duração de cada acúmulo é calculada separadamente. A C2, o terceiro acerto do ataque básico, pode ser diretamente seguido por um ataque especial reforçado. Por cada ponto de carga de congelamento instantâneo, ao usar o ataque especial reforçado, o dano crítico do ataque atual aumenta em 20% até o máximo de 60%. A C3 e a C5 aumentam apenas os níveis das habilidades. A C4, quando alguém da equipe causa congelamento ao inimigo ou atordoa, a E-Lin ganha 6 cargas de congelamento instantâneo e o efeito carga rápida, e recupera 4 de energia, e o efeito de recuperação de energia pode ser ativado uma vez a cada 10 segundos. A C6, quando um ataque especial reforçado ou o ataque rápido atinge o inimigo, a taxa de perfuração de defesa, da E-Lin aumenta em 30% durante 6 segundos. Agora vamos para sua habilidade principal e a passiva. Começando pela habilidade principal, aqui a passiva, a principal quer dizer, quando ela executa um golpe de tesoura carregado durante um ataque rápido, ou consome uma carga de congelamento instantâneo para ativar o ataque básico, o dano crítico da habilidade aumenta em 50%. Habilidade extra, quando outro agente da equipe compartilha o mesmo atributo, ou facção, quando ela causa dano de gelo, o dano de gelo subsequente aumenta em 3% por 10 segundos, e esse efeito acumula até 10 vezes. Cada ativação reinicia a duração. A assistência reativa, quando ela é empurrada para trás, você pressiona para ativar, mova-se rapidamente pelos inimigos com a tesoura aberta para efetuar um golpe cortante que causa dano de gelo. Ela fica invulnerável quando faz isso. E quando a personagem em campo é empurrada para trás, você mexe o joystick e pressiona o botão para ativar, ela entra no estado de exploração e permite movimentação rápida. Ela meio que nada como se fosse um tubarão. Enquanto estiver em exploração, você usa o joystick para mudar a direção e solta para parar. Ela fica invulnerável por um breve período, quando ativa essa habilidade, e ao ativar a assistência reativa, ela ganha o efeito de carga rápida, reduzindo o tempo de carga do ataque rápido por até 5 segundos ou até a ativação. Temos a assistência defensiva dela. Quando ela em combate estiver prestes a sofrer um ataque, pressiona para ativar, ela vai aparar o ataque inimigo e causa muito atordoamento. E ela fica invulnerável quando usa essa habilidade. E por último aqui, a assistência imediata. Você pressiona após uma assistência defensiva para ativar, ataca e corta inimigos à frente e causa dano de gelo. E pressiona rapidamente ou segura o botão de ataque durante o ataque para aumentar a duração da habilidade. E ela também fica invulnerável quando usa isso. Agora os multiplicadores. E agora sim, a habilidade principal dela com aquele tutorialzinho de combate. Dá para vocês verem aqui como que ela ataca mais ou menos. A movimentação dela é bem rápida. Vou mudar aqui para a próxima telinha. Aqui é basicamente ensinando um combo. Você mantém pressionado ou pressionando duas vezes. O botão de esquiva para ela entrar no estado de exploração. Que ela faz isso assim. Ela vai bem rápido para frente e tal. E aqui no 2. Mostrando quando ela tem as cargas de congelamento. A movimentação dela é bem rápida. E agora vamos para o ataque básico dela. No primeiro você pressiona para desferir até 3 cortes. Causando dano físico. E segura ou pressiona duas vezes durante o terceiro ataque. Para estender a duração do golpe. E no outro ataque básico ali. Enquanto o congelamento instantâneo estiver em vigor. Você pressiona para ativar. Ela vai desferir até 3 ataques nos inimigos à frente. Causando dano de gelo. Cada ataque consome um ponto de carga de congelamento instantâneo. E segura ou pressiona duas vezes o de ataque durante o terceiro ataque. Para estender a duração do golpe. E aqui os multiplicadores. Agora vamos para as esquivas. A primeira é uma esquiva rápida. Ela fica vulnerável quando usa isso. E quando a esquiva perfeita é ativada. Ela ganha o efeito de carga rápida. Reduzindo o tempo de carga do ataque rápido em busca da Ártica. Durando até 5 segundos ou até a ativação. Temos a corrida. Pressiona ou segura duas vezes para ativar. Que ela entra no estado de exploração. Permitindo movimentos rápidos. E no estado de exploração você pode usar o analógico. Para mover a direção que ela vai e solta para parar. E ela fica invulnerável por um curto período após a ativação. E tem aqui ataque rápido em busca da Ártica. No estado de exploração pressiona para ativar. Ela vai desferir um corte giratório nos inimigos à frente. Antes de abrir a tesoura para um veloz ataque de tesoura. Que causa dano de gelo. E ganha 1 ponto de carga de congelamento instantâneo. Quando o ataque veloz de tesoura acerta. E enquanto estiver no estado de exploração. Você mantém pressionado o botão de ataque para ativar. Ela vai executar um corte giratório contra o inimigo. Depois separe a tesoura para liberar um ataque de tesoura carregado. Que causa dano de gelo muito alto. Ganha 3 pontos de carga de congelamento instantâneo. Quando o ataque da tesoura carregado acerta. E se o inimigo atingido estiver congelado. O estilhaço sempre é acionado. E o nível de anti-interrupção aumenta durante o carregamento da habilidade. E o dano sofrido é 40% menor. E ela fica invulnerável por um breve período durante o ataque. Temos aqui o congelamento instantâneo dela. Quando ela tem carga de congelamento instantâneo. O efeito é ativado. E quando ele está ativo. Os ataques básicos e os rápidos. Gastam cargas de congelamento. E causam dano de gelo muito alto. E ela pode ter no máximo de 6 cargas de congelamento. Aí tem aqui o ataque rápido dela. Pressiona durante uma esquiva para ativar. Executa um corte de investida para frente. Causa dano físico. Tem o ataque rápido. Que enquanto o congelamento estiver ativo. Você pressiona durante a esquiva para ativar. Ela avança e desfere um ataque cortante nos inimigos à frente. E causa dano de gelo. E consome um ponto de carga de congelamento. E aqui o último. A contra esquiva. Você pressiona o botão de ataque durante a esquiva perfeita para ativar. Ela vai mover-se rapidamente pelos inimigos com a tesoura aberta. Para desfriar um golpe cortante. Causando dano de gelo. E fica invulnerável quando faz isso. E agora os multiplicadores. Que o dela é bastante coisa. Porque ela tem bastante habilidade. Agora vamos para os ataques especiais. Aqui ela só tem esses 3. Menos mal. Porque na tela anterior tinha muita coisa. Ataque especial. Você pressiona para ativar. Ela vai desfriar um golpe rápido. Com a cauda à frente. E causa dano de gelo. E durante essa execução. A anti-interrupção recebe um aumento. Tem o ataque especial reforçado. Quando ela tiver com energia suficiente. Você pressiona. Desfere um ataque poderoso. Com a cauda que causa dano de gelo muito alto. E ganha uma carga de congelamento. Quando atinge o inimigo. E depois que você executa o ataque. Você pode dar sequência imediata. Com o terceiro golpe. Do ataque básico. E ela fica invulnerável. Quando usa isso. E o último aqui. O ataque especial reforçado. Após ativar o ataque especial reforçado. Você pressiona. Quando ela tiver energia suficiente. Para ativar uma série de cortes poderosos. A frente. E causa dano de gelo muito alto. Também ganha uma carga de congelamento. Quando atinge inimigo. E após executar o ataque. Você pode dar sequência imediata. Com o terceiro golpe. De um ataque básico. E ela também fica vulnerável. Quando usa essa habilidade. E agora. Os multiplicadores. E por último. As não menos importantes. Vamos para o ataque em cadeia. E o supremo. Quando o ataque em cadeia é acionado. Você seleciona ela para ativar. Ela cai dos céus. E lança uma tempestade de gelo. E causa dano de gelo muito alto. E fica aí vulnerável. Quando faz isso. E o supremo. Quando a barra de DB estiver no máximo. Pressiona para ativar. Ela também cai dos céus. Lança uma tempestade de gelo. Antes de um golpe de tesouro poderoso. E causa dano de gelo muito alto. E ela também fica vulnerável. Quando faz isso. E agora. Os multiplicadores. E por último. Mas não menos importante. Vamos para a telinha de equipamentos. Para vocês verem a animaçãozinha dela. De quando a gente troca a tela. Vamos ver se ela volta para a de habilidades. E faz uma diferente. E aí. O que vocês acharam da E-Lin? Gostaram? Não gostaram? Deixem aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui pessoal. Valeu. Falou. E até a próxima.